A gente começa falando então sobre Liga Nacional, porque o Cascavel Futsal tem mais um clássico paranaense pela frente. Recebe o Campo Mourão. Essa partida será às 7h30 da noite no ginásio da Associação Atlética Copavel. E o time do técnico Lucas Quioro quer melhorar ainda mais os números na temporada. O Cascavel Futsal balançou as redes em todos os 31 jogos oficiais na temporada. E está prestes a alcançar a marca de 100 gols no ano. Contra o Foz Cataratas, na segunda-feira, o time chegou aos 99 gols. O centésimo pode sair no jogo desta sexta contra o Campo Mourão. Será que vai ser do Tales, vice-artilheiro da equipe na temporada com 13 gols? Cara, espero que sim, né? Acho que a gente está trabalhando muito para que a gente possa estar sempre ajudando o Cascavel, né? Não só eu, como todos nós, né? Então, se for meu ou se for de algum outro, indiferente, a gente quer os três pontos, né? Ou será que vai ser do Carlão? O Camisa 27 já reestreou com a camisa da equipe no jogo contra o Foz. Nesta sexta, ele vai reencontrar a fanática torcida. Tomara que sim, tomara que sim. O nosso primeiro objetivo é a vitória sempre. A gente precisa muito dessa vitória para deixar a gente de vez na briga ali pelas quatro primeiras posições, que é o nosso objetivo e passa muito por esse jogo, né? Principalmente por ser em casa e ser um confronto estadual que a gente está acostumado a jogar. O Cascavel Futsal é o melhor time paranaense na tabela de classificação da Liga Nacional. A equipe aparece na quinta posição com 25 pontos. Em mais um clássico estadual, o time tem a meta de terminar a rodada entre os quatro primeiros colocados. O importante é que a gente mantenha a nossa qualidade de jogo, que a gente consiga os resultados. É importantíssimo. Estamos em quinto hoje na Liga, temos condições de pressionar o pessoal de cima. Passa pelo processo dos resultados nas próximas partidas agora. O jogo contra o Campo Mourão vai ser o terceiro clássico paranaense consecutivo pela Liga Nacional. Antes, o Cascavel Futsal venceu o Moarama também em casa e empatou com o Foz. Mas entre estes dois jogos pela Liga, a equipe de Quioro fez um jogo contra o mesmo Campo Mourão pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro e venceu por 5 a 1 na casa do adversário. Mas o treinador pondera. Ele afirma que hoje vai ser um jogo bem diferente. Se reforçou a equipe do Campo Mourão, já se tornou um clássico, existe a rivalidade. Nós somos felizes agora no último confronto contra eles pelo Paranaense. É outra história, outro jogo. Nós estamos fechando a nossa preparação para essa partida. E a gente só lamenta os períodos curtos de preparação de um jogo para o outro. Quer dizer, jogamos dois dias atrás, jogamos contra o Foz e agora já temos o Campo Mourão. Mas Quioro também trabalha com mudanças do Cascavel Futsal. O clube contratou o Ala Maicon Santana do Mariópolis. Ele ainda vai levar um tempo para reestrear. Mas Carlão já é de casa. O Carlão já está totalmente adaptado. Carlão é a imagem do Cascavel. Carlão que é de São Paulo também, como eu. Tivemos algumas oportunidades de trabalharmos juntos e alguns momentos da vida profissional nossa não concretizaram essa questão. E agora estamos... Já a outra aquisição, a outra chegada do outro atleta. O atleta novo, né? É um atleta que está tendo uma oportunidade, uma aposta. Demanda um pouquinho mais de tempo, mais de cuidado. E quem também entra em quadra nesta noite pela Liga Nacional de Futsal é o Pato, que está em São Paulo e enfrenta o São José às 7 horas da noite. O elenco do Sudoeste do Paraná ocupa a 13ª colocação com 18 pontos. Os paulistas estão na 15ª com 17. E também, falando ainda sobre futsal, só que pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro, Foz Cataratas e o Moarama se enfrentaram ontem no Ginásio Costa Cavalcante. E o resultado foi um empate em 2x2. Com esse resultado, então, o Foz Cataratas foi a 17 pontos e segue na vice-liderança do Grupo A. O Moarama subiu para a sexta... Ou melhor, subiu para a sexta colocação e no Grupo B com 16 pontos.